O adesivo para mármore é uma ação super prática e de baixo custo para utilizar sobre madeira ou sobre qualquer superfície. Nesse caso aqui, a gente optou por revestir ele e usar no cutope. A medida dele é 2 metros por 68. Permite assim que seja utilizado uma peça toda sem emendas. O produto é lavável e impermeável. Pode ser aplicado perto da área do cutope que ele não danifica. Pode lavar com esponja o produto de limpeza. Obrigada. Obrigado.